Para fazer todo mundo dançar e cantar, chega pra cá, Cãozinho dos Teclados, Franck e a Guia! Seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão! Bom dia! Vamos lá! Meu desejo, eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Olha isso, irmão! Uh-oh-oh-oh-oh-oh O tempo todo fico feito tonto, sempre tô curando Mas ela não vem, esse afeto no fundo do peito Desde que esse jeito não pode evitar Isso afetam, eu não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, que vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, que vocês vão me segurar É por isso que é o cãozinho dos teclados, é por causa do au Tudo bem, Frank? Eu quase errava a letra aqui no início, acredita? É mesmo? Fiquei tentando, eu disse, eu vou começar a gritar hoje antes da hora Mas como que você inventou esse grito? Como é que surgiu isso aí? Exatamente por causa disso Ah é? Porque eu não decorava as letras, aliás, até hoje eu sou péssimo pra decorar a letra Você tem esse problema também? Quando eu esqueci eu dava um gritinho pra lembrar da próxima frase Mas a galera reproduziu o grito e eu gostei Aí adotei como uma marca nessa Aí virou o cãozinho dos teclados Aí virou Gente, eu estive na casa do Frank Aguiar, ele abriu as portas de sua residência pra nossa equipe Fizemos uma matéria muito bacana Muito boa Uma matéria devocional, vamos dizer assim Nós ainda estamos no mês de outubro, né? E a gente vai mostrar daqui a pouco no programa esse bate-papo, essa conversa bonita Que nós estivemos com o Frank Aguiar lá na casa dele Fez um almoço gostoso pra gente E foi maravilhoso Aí nós conhecemos o Floquinho, qual o nome do outro canto? Floquinho e o Bob O Floquinho e o Bob O Floquinho, eu quando ouvi o Floquinho já lembrei do Floquinho da Madrinha Aurora É, que a Madrinha Aurora também tinha A Madrinha Aurora também tinha o Floquinho E o Floquinho gostava de dançar o roleteano É, era tocar a música Muito bom Você consegue fazer o roleteano também? Rapaz Quer tentar? Vamos tentar Vamos lá, vamos lá É fácil Aqui, ó Levanta o dedinho pro alto Isso, agora Aí Aí Tá vendo, é fácil? Tá vendo aí? Aplausos pro Frank Aguiar Todos que venceram é porque tentaram, né? É, mas daqui a pouco vamos mostrar essa matéria pra vocês Viu, Frank Aguiar cantou músicas religiosas lá no piano Ficou muito bonito Foi bem bacana Vamos colocar daqui a pouquinho essa matéria aqui É, diretor Diz que tem um caboclo novo Vai entrar? O Frank O Frank Ih, parece que clonaram você Como é que é? Clonaram você Tem o quê? Clone seu aí Clone meu? Clone? Não é não, seu creme Ele é o clone Ah, eu sou o clone Ele é o clone? O original vem aí O original vem aí? Vai entrar agora, seu creme Como é que é o nome dele? É o gatinho dos teclados Vem pra cá, então Eu quero ver Hoje eu tô vendo que o programa não tá mais que especial É amor É amor É amor Eu me inspirei muito nele O que você engoliu, hein? Ai, credo Não vou nem falar o que que você tá aparecendo Pau pai Pau pai Pau pai Pau pai Pau Sai Rola Sai Rola Vai Rola Vai Rola Vai Rola Essa foi boa Olha o que o cara vai aprontar aí agora Vai Mamãe Mamãe Papai e mamãe Vamos cantar Frank Muito bom Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Eu vou dançar de novo Eu vou dançar de novo Começa com a paquera O seu olhar Vem dentro do olho Com segurança Me tire para dançar Dança com a cinta Ela se aconselhar Segundo um papo de derrubar o avião Vai de uma simples canta em sua mão Terceiro é o cheiro Vai sentir o seu perfume Olha das outras pra ela Ela se descer O quarto é brincar no escurinho Ser o lambo mau Ela é só pãozinho O quinto tem que ser bem sacadinho Presta atenção agora O sexto mandamento Ela não vai esquecer um só momento E vida doce Sente que ela gostou A hora H Deixa eu pedir meu amor Sétimo toque Ela fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz pra jurar Me ser fiel até a morte Lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo E o que? Deixe ela esperar Festa linda Na terra da padroeira TV Aparecida Vai, Cléber Vai Frank Estica, estica Um pouquinho Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar Bem dentro do olho dela E com segurança Lhe tire para dançar É que tá bom demais, Frank Aê Segundo o papo De derrubar no avião Olha Viscando em sabão Terceiro é o cheiro Pra sentir esse perfume Olhando as opus Pra ela Sinto ciúmes O quarto é brincar No escurinho Ser o lambo mau Ela é só pãozinho O quinto tem que ser bem sacadinho Presta atenção Agora o sexto mandamento Que ela não vai lhe esquecer Um só momento Eu vi na dose Senti que ela gostou Na hora H Me chegue de meu amor Sétimo toque L Fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitava mandamento Diz para jurar E ser fiel Até a morte lhe levar Você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo E o décimo Deixe ela esperar Vai Vai Diz Aê Mas vou te falar uma coisa Eu gosto de fazer um show assim também Aí eu gostei Aí nos inspira mais ainda Eu gosto de dançar É bom demais E minha armada é muito dançante No último bailão que eu fiz Eu levei dois par de botina E rastou o sarto dos dois Dois pares Por isso que eu já danço descarto Por quê? Não gastar dinheiro com a botina Trocaram toda a botina, né? Porque lá no camarim Você tava reclamando Que tava toda rasgada a botina Agora você não causou A maior botina do Brasil Mas daí não gasta a botina Mas gasta só a do pé Mas o pé depois vai Ele vai se recompondo Olha o Tonho, gente Olha aqui Quando você fala com ele Dá tchau É munheca Teodoro é pior Quem? Teodoro Qual Teodoro? Teodoro Um abraço, Teodoro Eu devia não, moço, Teodoro Seu trabalhado Um abraço, Teodoro Você é natural de que cidade? Itainópolis Tá todo mundo assistindo lá, Kleber Manda um abraço lá Itainópolis é o meu amado Piauí Cidade do centro-sul do estado Linda, maravilhosa Itainópolis Itainópolis Corta um pra mim aqui Aproxima um pouquinho Vai Alô, Itainópolis Aí no querido Piauí Um beijão do Kleber Oliveira E do Frank Aguiar Deus abençoe você O Frank, meu amigo O Frank Você sempre se apresenta assim de branco? Gosto muito do branco É o tênis branco? Quando eu não tô de branco Às vezes o sapato pode mudar de cor É Mas a calça e a camisa Quando eu tô cantando E principalmente na televisão também E sempre de chapéu? Chapéuzão, sempre E no show eu deixo o chapéu no final do show Ah, fica de presente? É um ritual Fica de presente para os fãs Ah, é? Eu nunca escolho Deixo em nome de todos Que é uma forma de agradecer É, né? A presença de todos Que bacana Muito legal É, tem alguns artistas Que gostam de se apresentar de branco Por exemplo, Roberto Carlos gosta de branco E de azul Branco e azul Branco e azul O saudoso Marciano O saudoso Marciano Marciano gostava também de branco Gostava também de branco Alcimar Monteiro também É, né? Sou muito fã É E tem alguns que eu já vi Eu acho legal Eu acho legal Sinto bem, é bonito É uma cor que Traz paz Traz essa energia boa Essa coisa Eu gosto muito de azul Azul é maravilhoso É que no programa de televisão A gente não pode Às vezes o diretor fica bravo comigo Mas você já veio azul Azul de novo Eu gosto muito do azul também Eu também gosto Eu uso branco Mas nas minhas normalidades Aí fora do palco Azul é outra cor É bacana É a cor do manto de Nossa Senhora Lindo A cor do manto de Nossa Senhora Frank Aguiar Morango do Nordeste Essa é boa, rapaz Essa moda Essa moda Deu o que falar essa música Não deu? Não deu o que falar? Teve umas gravações Dezenas e dezenas De regravações Não teve um problema Do compositor Ou lá Um compositor que registrou Outro que não sei Não teve um lance assim? Acho que teve no princípio Teve, mas resolveram Mas não foi comigo não Não, não, não Com você não Com você não Não, de jeito não Aí eles resolveram E eu fui muito feliz Com a interpretação Com a gravação dessa música Deixar bem claro Que não Foi com o Frank É o problema, viu gente É dos compositores lá Mas se tivesse Nós enfrentava e resolvia A vida é sempre assim É assim mesmo Sempre tem É, já vi que você É um piauense arretado O problema é exatamente Para tirar a gente Da zona de conforto Para ajudar você a evoluir Sempre tem dois lados É verdade As pessoas com problemas Elas ficam mais próximas De Deus, né? Pois é Parece que rezam mais Rezam mais Sai daquele Sabe? Daquela coisa Que achar que tudo Está certo Está bem resolvido Não, vamos lá Tem que mexer Com o emocional das pessoas É onde mais a gente cresce Então é isso aí Morango do Nordeste Tava tão tristonho Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz Quero ouvir vocês comigo É somente ela que me satisfaz Vamos lá, Clé É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam Que eu sou um sonhador Me dizem que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só que é vagabaste Apesar de colher as batatas da terra E aí Com essa galera eu vou até pra guerra Quero ouvir vocês Vai, 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 vai É o amor Eu quero ouvir mais uma vez É o amor Ai, ai, ai É o amor É o amor Tonho, eu falei que você tava cantando a letra errado? Estava tão distante quando ela apareceu O Frank, diz uma coisa pra mim Quanto tempo já que você tá nessa cantoria? Eu estou prestes a completar 30 anos Já 30 anos Mas você é menino Sim, 49 anos já de idade Menino? É Você começou então Eu comecei com 11 anos e eu tocava Mas eu considero os 30 anos Quando eu gravei o primeiro LP Ah, sim Se tornou profissional Isso, me tornei um profissional Propriamente dito Começou a me ver da música Exatamente Bacana, bacana Bom, e aí você saiu lá do Piauí Vou pra São Paulo, vou tentar a vida lá É É E foi bem ralado, bem Foi, foi difícil É, foi difícil Foi fácil, não Muita coisa Muitas pedras no meio do caminho Mas valeu Mas você ultrapassou todas Com certeza Venceu todas Superamos tudo Graças a Deus Só Vitórias, gratidão Por tudo E o caminho foi maravilhoso Pra Pra esse crescimento, né Que a gente Quando eu gravei com o Frank Lá na casa dele A nossa matéria é editada, né Nem tudo a gente consegue pôr no ar Devido ao tempo Mas a gente saiu Pras ruas E a gente foi Ver um local Largo 13 de Maio Largo Largo 13 de Maio Onde ele Santo Amaro Santo Amaro Onde ele fazia O Lambi Lambi Colava lá Colocava o cartaz Com os shows dele A gente não conseguiu gravar Porque o povo Quando reconheceu O Frank Aguiar Foi aquela fila de gente De multidão Querendo tirar foto E foi bom demais Mas a gravação Não deu pra sair Mas tentamos Mas a gente vai Mas a matéria inteira A gente vai colocar na internet A matéria é toda Ótimo E a gente editou um pedaço Que vai ser colocado no programa Porque a matéria ficou longa Vai colocar hoje um pedaço aqui já? Vai colocar hoje no programa Coisa boa Quantos minutos A matéria inteira Está com quase 30 minutos Vai ser colocado na internet A íntegra Você vai ver na íntegra Depois na internet E a gente reduziu o tempo Pra colocar no Terra da Padroeira Que vamos apresentar daqui a pouco Mas agora O que que tem a tanga Do Frank Aguiar Que você falou aí? Como é que é? A Lactanga A Lactanga Tá certo Não é nada a ver a tanga A Lactanga Vai lá Nós temos um jeitinho diferente De fazer amor É diferente de todo mundo Um jeitinho meio gostoso De me toque, de me toque, de me toque Parecem duas crianças Quando os pais me fazem carinhos Parecem dois passarinhos Brincando, discoteio, meu cobrinho A Lactanga A Lactanga A Lactanga A Lactanga É muito chão É muito chão É muito chão É muito chão Há duas em duas crianças Quando os pais me fazem carinhos Parecem meus maçãis Brincando de cabelo e curio Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó É muito chopeio, é muito chodó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó É muito chopeio, é muito chodó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó É muito chopeio, é muito chodó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó É muito chopeio, é muito chodó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó Alakitanga, lakitanga de vovó nós, hein? Diretor, o Frank nos convidou futuramente quando a gente quiser fazer uma gravação na fazenda dele, no Pantanal. Lá no Pantanal. Diz que tem 15 quilômetros de praia. Rapaz, então é bonito demais. Lindo, maravilhoso, tudo de bom. A gente consegue reunir lá uns caboclo e fazer umas canturinhas lá? Com certeza. Vai ficar lindo. Vai ficar bom. Fazer um especialzão. Dá pra fazer. Vamos pensar no projeto. Pensar no próximo... Oi? É praia, o senhor falou? Praia. Já imaginei nós chegando, ele olhando pra nós. Lá o seu creme alequitanga, filho, que ele tá usando. É um poeta. Um cabra desse. Enfim, mas é um projeto pra gente estudar pro próximo ano, né? Tudo bem. Daqui a pouco tem muito mais, Frank Aguiar. Cadê os aplausos? No terra da padroeira só tem Mulher bonita que não existe Mulher feia. Aô, menino da porfeira. Se prepara, aqui vem o cãozinho dos teclados. Frank Aguiar cantando xodô. Segura peão. Vamos dançar? Vamos lá? Que falta eu sinto de um bem Que falta me fazer xodar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só... Quero ouvir vocês. Como é que é? Vai! Que há e o meu sofrer Puxa, dá pra mim O meu jeito assim Que alegre, baby Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodô Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Quero ouvir vocês. Vai! Eu só... Eu só... Ai... Eu só... E até... O meu sofrer Puxa, dá pra mim O meu jeito assim Que alegre, baby E pra finalizar, tem que dar o... Tem que ter o au, pra galera não esquecer, né? A gente vai falar que é um gritinho ou um latidinho? Um latidinho, um gritinho, o que vier na mente aí. O Frank chama daqui, vocês respondem daí, como é que é? Aplausos para o Frank, a guia! Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito um louco, azoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu tempo, me faz o carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca é que é perder Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito um louco, azoado pelas ruas, recordando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu tempo, me faz o carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca é que é perder Vem meu tempo, me faz o carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca é que é perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Vem meu tempo, me faz o carinho Tô precisando tanto de você Tô precisando feito um menino E o brinquedo nunca é que é perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Tô precisando feito um menino E o brinquedo nunca é que é perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver É Pusca bonita, né? É